E fala, rapazes e beleza que eu falei com o Pedro aqui nesse vídeo aqui, rapaziada? Vou trazer um kit aí de PvP pra vocês aí, e nesse kit, rapaziada, contém um regedit, tem um fix de internet, pro seu ping ficar melhor, deixando a barra ping aqui, esses MS de ping, vocês estão vendo aqui como o ping tá ótimo, e duas texturas aí pra vocês aí jogarem, e dicas de PvP. É, rapaziada, eu vou mostrar esse trick primeiro, que ela é uma texturinha muito bacana pra vocês usarem aí. Eu vou entrar aqui no Wester, que ele é melhor pra mostrar aí. Ó, vou entrar aqui, ó, no Bot Practice, né, rapaziada? O Wester é muito bom, mano, deixa eu entrar aqui numa... deixa eu entrar aqui num... deixa eu ver. Um clássico, rapaziada. Ó, vou colocar aqui numa Monopoly, e vou colocar no Bot Hard. E vocês vão ver, vocês vão ver aí como que é, beleza? A texturinha tá bacana, e essa aqui é pra Bad Wars, rapaziada. Quem gosta de Bad Wars vai gostar dessa textura aqui, por causa que ela é perfeitinha pra Bad Wars. Deixa eu baixar um pouquinho a minha música aqui. A música não, né, o som do jogo. Aí só o Bot, o Bot. Bem, aqui, ó. Ai, caraca. Bota o tambor combo. Ó, o Redditch tá precisando de sortinho, e o Redditch não é hack, rapaziada. O Redditch é uma... é um registro que... Que ele provavelmente mexe... Que ele, tipo assim... Em vez de você executar comandos no CMD, você só vai... Literalmente... Só vai clicar ali duas vezes pra fazer... Pra abrir o arquivo, pra fazer tudo certinho. E ele faz esse comando que você... Que você vai fazer manualmente, que é difícil de fazer. Rápido, assim, entendeu? Esse aqui é um Redditch, rapaziada. Eu vou morrer aqui. Não vou morrer, mano. Eita, pega. Pai, tá bom dos combos, né, rapaziada. E bem, mano. É isso, cara, que é um Redditch. Não sei o que eu fiz aí, não. Eu vou morrer pro Bot aqui. Bom, aqui. E eu vou sacar a textura aqui, rapaziada. Vou botar a texturinha. A Shedda Fate, CV2. A Shedda Fate, rapaziada. É uma textura da hora. Mas pra quem gosta de jogar Sky Wars. Vou entrar aqui pra vocês verem aqui num Classic de novo. E um... Não, no Bot normal não. Bot normal é muito fácil. Classic, no Anoply e um Hard. Vou perceber que essa textura aqui, ela se adapta mais pro Sky Wars. E então... Eu fiz especialmente pra vocês. Uma de Sky Wars e uma de Bad Wars. Ele é muito daorinha, assim. É a default zona. Ela é uma default. Só que uma default que muda alguns itens, entendeu? É daora a textura. Comente se vocês usarem. Textura tá bacana. Antes era o Bot que... Antes era o Bot que me combava. Agora eu tô sendo combado. Caraca. Depois falo que textura não dá habilidade, né, rapaziada. Ah, agora sim. E o Bot usou a Rod, mano. Vem. Depois falo que textura não dá habilidade. Ai. Né, rapaziada? É que eles falam que textura não dá habilidade, né? Essa textura aqui não dá habilidade, não. Vai pra outra mesmo. Então, o que eu recomendo vocês usarem? Eu recomendo vocês usarem as duas, rapaziada. Não é porque uma eu joguei bem e a outra eu joguei mal. Por causa que... Essa textura aqui... Eu, sei lá, preferi ela. E, bem, assim que são as texturas, rapaziada. Vou mostrar agora as dicas pra vocês aí. As dicas, rapaziada. Eu vou usar aqui no normal o Bot. E o Bot é mais fácil de combar, né? E é bem melhor. Só que se é fácil de combar, você não precisa ir. Ó. A dica é muito fácil, rapaziada. Eu vou dar uma dica de WTAP e uma dica de STAP. Ó. WTAP, você vai dar o hit no Bot e vai escutar o barulho de... O barulho de dano. Que é esse aqui, ó. Pra você perceber, esse aqui é o barulho de dano, ó. Se você esperou o barulho de dano, Você vai clicar no W. Ah, e como que eu faço, peruca? Você solta o W e parta de novo? Não, rapaziada. Eu só clico e... Dou outro hit e clico de novo. No W. É uma coisa muito simples. Você tem que pegar esse hit. Você vai conseguir matar geral. E é só isso. Agora, eu tenho outra dica pra vocês verem, ó. Que é de STAP. Mas qual STAP você ensina pra gente, peruca? Bem, eu sei dois tipos de STAP. Eu sei o STAP, que é assim, ó. Ah, deixa eu ver... Como que é o STAP que eu sei fazer, assim, ó. Ó, eu sei dois STAP, ó. Eu sei isso aqui, ó. Qual? Eu sei esse STAP. Eu sei esse STAP também, ó. Esse STAP aqui já é mais difícil? Eu sei esse STAP. E, Pedro, como você faz que o seu agulique é totalmente diferente? Passeado, faça assim, ó. Sendo que eu já aprendi como que faz WTAP, STAP é só você fazer assim, ó. Ó. Você vai dar um hit no bot e vai... Vou andar um pouquinho pra trás. Ó. Você vai dar um hit no bot e anda um pouquinho pra trás. 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 E é só isso. E o outro é basicamente igual o WTAP. Só que você só vai apertar S em vez de W e vai deixar o W figurado. Então, essas são as formas de fazer STAP que eu sei... Se você gostou dessas dicas aí, rapaziada, eu ia falar desse vídeo. Deixa o like aí e vale a pena se inscrever no canal porque eu tenho conteúdo bom e diários. E a parte que vocês mais esperam. Sim. O regedit. Bem, rapaziada, o regedit, ele é muito roubado. E os nomes do regedit são OP, RIT OP. Mas relaxa, rapaziada, que não tem nada de hack nesse regedit. É um nome chamativo só pro regedit. Nossa, que bamba. Vou ficar muito foda. Mas não, rapaziada. É um regedit que vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas ele não vai te dar um REIT OP e não vai fazer milagre. Então, bem. É isso. Eu vou abrir o regedit aqui, ó. Eu peguei esse cara aqui, o regedit. Eu procurei. Pra vocês verem que o regedit não é tão conhecido aqui. Eu procurei um dos vídeos bem antigos mesmo. 2017. O melhor regedit que tem. O regedit mais net. Você vai ver aqui, ó. DD. Você vai executar esse ponto reg. Aí vai aparecer você. Eu tenho certeza? Aí você tá perfeito. Eu tenho certeza. Aí você vai vir. Letrics LatentsFix. Você vai clicar duas vezes aqui. Nesse LatentsFix. E você vai dar um install. Deu install, você vai ver aqui o status instalados. E é isso, mano. Você não precisa renunciar o computador. E é isso. Falou, tchau e fui.